Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nossa reflexão de hoje está em torno do Salmo 112 que diz assim O Senhor fez o indigente assentar-se com os nobres. O Deus que está acima das nações é poderoso demais para transformar causas perdidas em causas ganhas. Ele é capaz de confundir os poderosos e colocar o fraco, o desprezado em lugar de destaque. Aliás, Deus é especialista em escolher pessoas simples, frágeis, humildes para manifestar a sua grandeza. Em São Lucas capítulo 1 versículo 52 diz que ele derruba do trono os poderosos e eleva os humildes. A humildade é virtude que nos condiciona a sairmos de um lugar comum para um lugar extraordinário. Preparado pelo próprio Deus. Deus quer te honrar e quer te levantar. Sabe por que Deus vai te levantar? Para que todos reconheçam a glória de Deus em você. Quando Davi foi ungido rei para ocupar o lugar de Saul, ele foi elegido sem mérito humano nenhum. Não tinha características físicas, nem tamanho, nada que o definisse rei. Deus viu o coração de Davi. Deus viu a humildade de Davi e o elegeu. Muitos vão desacreditar de você, assim como desacreditaram de Davi. Mas vão se surpreender quando Deus te levantar e ver você no lugar que ele preparou. Muitos vão dizer que é sorte. Nós diremos que foi Deus. Toma posse.